Ensaio! Ensaio! Silencio! Arcelo! Silencio, por favor! O filme chama-se Prima Culepsi, em crioulo de Guiné-Bissau. Significa prima elepsi. É uma história de duas mulheres afrodescendentes que têm uma fé lésbica e ao mesmo tempo que uma delas, neste caso a Lebsi, está a descobrir, está a experimentar um outro lado da sua sexualidade, as personagens são atravessadas por um questionamento daquilo que é a ideia da territorialidade ou daquilo que é também, digamos, a herança cultural dos seus, enfim, dos seus pais, porque há uns que se sentem já altamente empoderados por estarem nas zonas chamadas zonas periféricas das cidades e há outros que acham que têm que ir para o centro da cidade porque só aí é que eles vão conseguir ter outro tipo de oportunidades e vingar, se assim quisermos. E esta prima é uma mulher independente, uma guerreira muito resiliente, que tem sucesso num mundo dominado pelos homens, que é o mundo do rap, da música e da criação musical, dentro e fora do bairro, não é? Então é uma personagem que de alguma maneira, apesar da sua história, porque ela é órfã, de pai e mãe, seja uma pessoa que cresceu muito sozinha em termos familiares, mas mesmo assim conseguiu dar a volta e conseguiu não desistir. E acho que me inspiro muito nesta questão das mulheres dentro da cena musical do rap que conseguem singrar e que não se deixam ser abafadas por esse mundo dominado, essencialmente por homens, por assim dizer, não é? O Elkett já escolheu os atores tendo em conta a semelhança que eles podiam ter com a personagem e quando ele falou comigo já sabia que se calhar tínhamos muita coisa em comum. Ele falou-me em algumas referências, ele deu-me algumas linhas para eu me seguir, filmes e deu-me algumas ideias e depois também quando li o guião e comecei a trabalhar vi que realmente éramos muito parecidas, tive só que alterar algumas coisas, então não tive grandes dificuldades em preparar a personagem nesse sentido. Este filme aqui está a ser escrito talvez há quatro anos, não é? Eu quando comecei a fazer, a filmar a Riaga já tinha este script em desenvolvimento e só agora finalmente, isto é, no ano passado conseguimos o financiamento da GDA, não é? fundo para apoio a curtas-metragens e a partir daí comecei a editar o roteiro e este ano trabalhei bastante, como ator, trabalhei bastante. Fiz uma longa metragem na Bélgica e consegui agora tempo para vir aqui fazer esta curta que me dá bastante, como é que eu vou dizer, é um desafio bastante empolgante, se assim quisermos, não é? Porque estamos a falar aqui de um universo LGBTQI, mais super inclusivo, se assim quisermos, é interseccional, não é? E portanto, como tu pudeste ver, ali temos um grupo de hedonistas, não é? Que são pessoas das mais diversas identidades, se assim quisermos e tenho aprendido bastante com isso, não é? Porque isso, de alguma maneira, influencia a forma como nós escrevemos, apesar de isto ser naturalmente um trabalho de desconstrução a todo momento, mas estamos aqui hoje ao fim de três dias de filmagem e tem sido bastante enriquecedor e o mais emocionante é ver as pessoas envolvidas no projeto, mesmo sabendo que estamos neste momento de situação pandémica e, claro, temos feito testes a todas as pessoas antes de começarmos a filmar, usa-se máscara quando não se está a filmar e os atores estão bastante empolgados também, não é? Eles têm contribuído bastante para que esta história, de facto, ganhasse vida e ganhasse ganhasse, diria eu, uma mística, uma credibilidade, não é? Que, de facto, só visto, não é? Nós estamos muito tempo, neste caso eu, passo muito tempo a escrever e trago as influências do Batuco, que é uma festa LGBTQI negra afro-brasileira, trago a influência dos Venga Venga, que estão aqui também presentes, mas é interessante ver que há muitas outras pessoas que se identificam com este tipo de mundo de evidência, com este tipo de trânsito, com este tipo de transversalidade e, portanto, tem crescido bastante e está a ser muito enriquecedor fazer isto.